Falando em portos ainda, a Portos do Paraná ganhou ontem lá em Brasília mais um prêmio da Portos Mais Brasil. Entre os portos públicos, essas premiações são consideradas as mais importantes do país. E esta foi a quinta vez que os portos aqui do nosso estado foram premiados por lá. O evento ocorreu no Clube Naval em Brasília. O prêmio foi entregue pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. Isso é um prêmio muito importante. Os portos do Brasil são os equipamentos de infraestrutura que movimentam 95% da nossa balança comercial. Acho que a premiação é um momento de coroação das gestões que as autoridades portuárias fazem nos portos do Brasil. E isso é um incentivo, quase que uma regulação responsiva. É uma importância muito grande aqui. A gente está sempre congregando e trocando experiências. As nove categorias desta edição foram A novidade desta edição foi a categoria Igualdade de Gênero, voltada para os portos com mais mulheres no quadro de funcionários e de gestão executiva. A inclusão desta categoria está alinhada com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, especialmente com o ODS-5, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, voltado para a igualdade de gênero. A Portos Mais Brasil acontece anualmente e visa reconhecer as melhorias e os avanços na gestão e modernização dos portos organizados e pelos TUPs, os terminais de uso privado do país. A Portos do Paraná foi condecorada pela quinta vez consecutiva na categoria Gestão Portuária dos Portos Públicos. O reconhecimento mais conhecido como IGAP é um dos principais prêmios e é resultado do somatório dos 15 indicadores que compõem o Índice de Gestão de Autoridade Portuária, criado pela Portaria 574 de 2018. Este é um balizador da gestão portuária dos portos públicos brasileiros. E simboliza uma concretização de um trabalho que continua em construção. A cada ano, novos desafios são enfrentados, novos grandes investimentos são propostos à nossa comunidade para que a gente desenvolva cada vez mais a Portos do Paraná. E o nosso estado continue sendo uma referência de logística no nosso país. Cada vez mais um porto que vem crescendo no Brasil, passou a ser um centro de referência de todo o país, sobretudo pela qualidade dos seus quadros, dos seus profissionais, mas sobretudo pela qualidade nas operações portuárias, que isso vem ajudando bastante o desenvolvimento do setor portuário no estado. E isso vem dialogando com outros estados que também vêm trabalhando para cada vez mais aperfeiçoar, melhorar a governança, qualificar a mão de obra. E isso vai fortalecendo a agenda portuária de todo o Brasil. O trabalho da Portos do Paraná também foi reconhecido na categoria Crescimento da Movimentação Total dos Portos Públicos. Então, para nós é um grande orgulho. É uma homenagem aqui que nós fazemos a todos os colaboradores, através do nosso presidente Luiz Fernando, secretário de Infraestrutura Sandro Alex, e todos os colaboradores que têm nos ajudado a transformar o porto de Paranaguá no porto mais eficiente do país, ajudando o desenvolvimento econômico do estado, esse crescimento do nosso estado, que segundo o Banco Central, foi o maior crescimento do Brasil, da atividade econômica, e o porto de Paranaguá indo bem, ajuda o nosso estado e o Brasil ir bem. A Portos do Paraná, que ela sempre foi, tem sido ao longo dos últimos anos, referência entre as autoridades portuárias que se destacam por uma gestão eficiente, por buscar sempre uma operação também mais moderna, que atenda a necessidade de escoamento de cargas, principalmente os grãos, granéis líquidos. E quando a gente vê um prêmio como o Portos mais Brasil reconhecendo esse trabalho tão bem realizado pela Portos do Paraná, eu acho que é o sinal do reconhecimento da meritocracia. E não para por aí. Ainda teve premiação na categoria Ranking IGAP, troféu itinerante que leva em consideração a maior nota do IGAP. A Portos do Paraná levou a premiação pela ótima execução orçamentária. É a coroação de um trabalho muito bem feito. É a Portos do Paraná levantando a medalha de ouro no pódio pela quinta vez. Estamos a caminho da Rebeca, porque nós estamos pela quinta vez sendo premiado com a melhor gestão. E eu quero cumprimentar toda a nossa equipe. É isso, né? São prêmios que trazem muito orgulho para todos nós aqui, especialmente paranguaras, porque o Porto de Paranaguá é o porto que promove recordes atrás de recordes o tempo todo, né? Muitas vezes a gente traz, e eu já falei isso aqui no jornal, trazemos notícias de recordes que parecem notícias velhas, mas não, são novas, porque a cada momento o porto está se superando. E é muito bom, excelente para a nossa economia local, porque o porto trabalhando bem, indo bem como está, e isso se reflete na economia aqui da nossa região. É o trabalhador que vai ter o dinheiro para ir ao supermercado, ir à farmácia e à padaria aqui da nossa região e fazer a nossa economia local girar também, né?